O Grêmio de Porto Alegre estreia hoje na Supercopa contra o Penharol lá no Uruguai. Ontem o Flamengo perdeu para o Olímpia no Paraguai por 1 a 0. Já o São Paulo passou fácil pelo Independiente da Argentina no Morumbi. Veja os gols. Miller bate cruzado em boa, faz contra, pressionado por Valdeir. São Paulo 1 a 0. Segundo tempo, Valdeir arranca em velocidade, passa pelo goreiro Islas e define. São Paulo 2, Independiente 0. O jogo de volta será terça-feira em Buenos Aires.